Música Hoje nós vamos fazer a lula provençal, um prato que ultimamente estou sendo bastante questionado em relação ao molho, em relação ao tempero da lula. Então, bem simples, aí nós vamos fazer essa lula ao molho provençal, que é um molho de Provença, da França mesmo, que usamos somente alho, cru, que depois nós vamos refogar, salsinha, cebolinha e vinho branco. Somente isso é o provençal. Então quando você escutar arroz à provençal, lula provençal, camarão provençal, qualquer prato, a provençal significa isso, que ele vem com alho, vinho branco, salsinha e cebolinha. Muito simples, né? Outra parte que também estou bastante questionado em relação à lula, você deve sempre cortar elas em anéis, você encontra ela para comprar aqueles tubos, né? E aí cortar em anéis de 2 centímetros, 3, não tem problema. E temperar somente com sal. Sempre só o sal, devido, se você colocar limão, temperar com outro ingrediente, a acidez dele deixa ela dura. E aí ela fica emborrachada, você também já deve ter passado por essa experiência. Então esse é o segredo. O tempero dela, somente sal. Depois de pronta, depois de cozida, com o tempo de cocção certo, aí sim você pode acrescentar um limão, acrescentar um outro tempero do seu gosto, correto? Então agora nós vamos para a frigideira, onde nós vamos regar com um pouquinho de azeite. O meu alho aqui, ele já está temperado com azeite, mas você em casa pode estar dando uma regadinha com azeite, correto? Aí no fogo alto, o alho primeiro. E aí nós vamos deixar ele defogar um pouquinho. Lembrando que a nossa lula já está temperada, né? Somente com sal. E aí nós vamos colocar o segundo ingrediente, no caso de vocês aí o terceiro, devido ao azeite. Nós vamos colocar o vinho branco, ok? Tem que ser seco, tá? Lembrando. E aí cuidado para com o calor ele não subir em você. Aí vamos colocar somente um pouquinho de vinho. Por que o vinho no segundo? Para exalar mesmo o álcool e ficar somente o gosto do vinho. Deixar aqui o nosso alho já está quase no ponto. Não deixar ele queimar. E aí nós vamos colocar a lula, quando ele estiver bastante quente, porque a lula, o tempo de cocção dela é muito rápido. Então, para nós sabermos quando deu o tempo certo, essa lula que nós cortamos em rodelas, ela vai abrir. E aí ela fica certinho a bolinha que você cortou. Vamos lá? E aí como você pode ver, ela já começa a abrir, ó. E ficar uma... Fica redondinha mesmo, né? Fica aquela bolinha que foi como você cortou. Aqui, ó. Tá vendo? Pode deixar ela abrir legal, que aí é o tempo certinho de cocção dela. Agora sim, ó, a nossa lula, ela abriu, ó, só com o tempo de cocção dela, sozinha. Então aí nós conseguimos já ver o tempo de cocção dela. Os anéis da lula já estão, né, bem abertinhos. Significa que ela já chegou na sua cocção. Exato. E aí nós vamos finalizar, colocando um pouquinho mais do vinho. Para ficar mesmo o gosto agora já da parte do álcool. E para finalizar, ainda com o fogo aceso, nós vamos colocar a salsinha e a cebolinha. Cebolinha e a... Salsinha. E aí sim, apagamos o fogo. Damos uma última mexida. E aí nós vamos retirar somente a lula. Se você quiser uma dica também, bem legal, se você quiser colocar agora o arroz depois de pronto, misturar nesse molho também para servir, fica bastante interessante. E aí nós vamos pegar aqui um recipiente para a montagem do nosso prato. E assim finalizamos aí nossa lula à provençal, petisco. Ou você pode acompanhar com um prato, como eu disse. Fica aí a seu critério. Espero que tenha sanado aí as dúvidas em relação a esse tipo de frutos do mar. E bom apetite e até a próxima. E aí E aí Obrigado.